Olá meus amigos e amigas do canal Lucas Oliveira Acessibilidade Brasil, tudo bom com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje eu vou ensinar a vocês como liberar a memória interna dos aparelhos Samsung de uma forma rápida e fácil. Bom, eu vou entrar dentro do aplicativo Meus Arquivos. Como eu já iniciei a gravação com o aplicativo desde já aberto, só que eu vou fazer todo o processo para vocês entenderem. Vamos puxar dois dedos de baixo para cima. E eu vou puxar da esquerda para a direita com dois dedos por duas vezes até achar a página 1. Página 2 de 4. Página 1 de 4. Ok. Vamos no canto da esquerda superior. Samsung, pasta. Aqui estamos nós. Samsung, pasta. Dois toques. Pasta aberta. Página 1 de 1. Vamos varrer da esquerda para a direita até Meus Arquivos. Samsung, caixa de texto. Adicionar aplicativos à pasta. Botão. Selecionar cor da pasta. Fechar botão. Gravador de voz. E-mail. Meus Arquivos. Dois toques. Meus Arquivos. Vamos até Armazenamento Interno. Se encontra na região... ...esquerda... ...inferior, na metade. Downloads. Abaixo de Downloads. Armazenamento Interno 2930GB3200GB. Dois toques. Um Video Show 6 de Julho. 210511 itens. Ok. Vamos localizar a pasta que eu quero... ...colocar na memória do lixo, né? Porque é onde... ...nós vamos fazer os processos. A guixeira... ...focando itens... ...sempre vem habilitada... ...a partir do Android 10... ...pra cima. ...bacops 26... ...dcim 25 de Julho. ...eloken 7... ...felipe X 20 de Julho. A pasta do Smart Voice TTS Felipe... ...é que eu havia instalado... ...só que eu retirei do meu telefone. O que é que eu vou fazer? Dois toques. Segura no segundo. ...toque longo em... ...felipe X... Ok. Eu vou localizar... ...a... ...pasta da voz Luciana. Caixa de verificação não marcado... ...luciana X 8... Dois toques. Beleza. Selecionando as pastas que você quer... ...ou vice-versa... ...o que o mesmo processo vai com os arquivos. Vamos localizar a parte da direita embaixo. Mais opções, botão. Mais opções. Varrendo da direita para a esquerda. Excluir itens selecionados, botão. Excluir itens selecionados. Dois toques na opção. Mover dois pastas para a lixeira. Varrendo da esquerda para a direita. Mover dois pastas para a lixeira. Vamos navegando pela tela até mover. Perixeira. Cancelar botão. Mover para a lixeira, botão. Dois toques. Movendo dois pastas para a lixeira. Focando o item dez de dezoito. No total de vinte e sete. Ok. Navegar botão. Moveu as pastas para a lixeira. Vamos retornar uma tela. Beleza. Feito isso. Nós vamos localizar o item. Mais opções. Se encontra na região da esquerda para a direita. Na região da direita, bem dizendo. Bem no topo. Para quem enxerga. Por falar em quem enxerga. Deixa eu ver se a cortina está habilitada. Cortina. Cortina desativada. Ok. Está desativada. Isso para vocês verem. Mais opções. É tão conhecido como três pontinhos. Então vamos lá. Mais opções. Novo conteúdo disponível. Botão. Mais opções. Dois toques. Vamos varrer da esquerda para a direita. Analisar armazenamento. Lixeira. Lixeira. Dois toques. Vamos no canto de cima na direita. Ah. Lembrando. As pastas e os arquivos. Antes de você fazer o processo de esvaziar botão. Esvaziar. Que é o botão que está na parte de cima na direita. Como eu disse. Os itens vão ficar em torno de 30 dias após contado da data em que fez o processo de mover. As pastas e arquivos para a lixeira. Depois disso. Depois de 30 dias será eliminado de forma automática. Ok. Então vamos lá. Vamos no canto de cima na direita. Ou quem quiser usar o modo de varredura. Navegar botão. Focando no botão navegar. Vamos da esquerda para a direita. Lixeira. 198 itens. Editar botão. Esvaziar botão. Repara que eu tenho 198 itens. Certo. Então vamos dar dois toques em esvaziar. Esvaziar a lixeira. 195 arquivos e 3 pastas serão excluídos permanentemente. Certo. Esvaziar a lixeira. Esvaziar a lixeira. Veja o que ele fala. 195 arquivos e 3 pastas serão excluídos permanentemente. Cancelar botão. Esvaziar a lixeira botão. Depois disso não pode retornar atrás. Então vamos dar dois toques em esvaziar. Esvaziando a lixeira. Pronto. 1. Já foi. Não há arquivos ou pastas quaisquer arquivos ou pastas que você excluir permanecerão na lixeira por 30 dias antes de serem excluídos para sempre. Tela de aplicativos. Página 1 de 4. Tela inicia... Certo. Então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Se gostaram já deixa seu like. Se inscreva no canal. Compartilha os vídeos. E ativa a notificação. Grande beijo. Fiquem todos bem. Se cuidem. E até o próximo vídeo.